Agora eu vou mostrar umas coisas preciosas aqui, tem essa, tem esse aqui que é rosa, e tem o meu meteorito aqui. Olha, olha, tem várias coisas, todas as minhas coisas, é o copo aqui, e a minha copa aqui, é uma copa aqui. Aqui também a pacinha com o laranja, aqui também a cola caída, aqui também a velha espécie, e a minha mãe também é um material, aqui tá um barulho, aqui, e aqui, ó. E agora eu vou mostrar umas coisas, mas eu vou mostrar umas coisas. E agora eu vou mostrar umas coisas, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.